Olha, depois desse show que eles deram aqui, Guarulhos, depois desse show que eles deram aqui, nossa, olha, muita gente estava comentando ali comigo nos bastidores e eu só teclando com o pessoal online, o pessoal falando que vocês arregaçam, meu, que demais, hein? Poxa, que bacana, hein? Nossa, tô muito bacana. Olha, achei bem bacana mesmo. Olha, Guarulhos, lembrando vocês, eu quero deixar bem gravado aqui, atenção meus amigos de balada, todos os diretores e organizadores de balada, tá aqui uma dupla que tá surgindo aí, ó, bem bacana mesmo. Vamos chamar eles, que elas tocam de tudo, é muito bacana mesmo, hein? Agora me diz uma coisa, quem é mais preguiçoso dos dois? Ah, eu, é eu. É você que é preguiçoso? Ele é mais preguiçoso. Quando chega no aval, vamos fazer um show, tem que ser hoje, né? Ah, eu fico feliz, eu fico feliz. Não, a gente fica feliz, né? Mas eu não gosto de ensaiar, não. Ele é mais preguiçoso pra ensaiar, ele é mais preguiçoso pra ensaiar. É. Eu tava falando com o meu produtor ali, o Murilo, ele falou que na hora que você tava interpretando a música, cantando, você sente a música, isso é... A música tem que sentir, né? Tem que sentir. E é uma história que você tá contando pra pessoa, a pessoa que tá escutando, ela tem que falar, nossa, caralho, ih, desculpa. Não tem problema, não tem problema. Não tem problema. Tem que sentir, né? Tem que sentir. É isso aí. E também fica mais bonito na hora de cantar, você interpretar também. Eu queria aproveitar e mandar um super abraço ao Fred. Alô, Fred! O Fred que é da Loco Coco, né? E também a Etienne, pessoal aí, que sempre tá lado a lado com a Thalito News, né? Colaborando aqui com a gente, a Loco Coco, uma marca que tá entrando em Guarulhos. Já todas as baladas estão já aderindo a Loco Coco. E olha, muito bem bacana mesmo. Já tomou aí? Já tomou? Toma um pouquinho. Olha como é que você faz o comercial. Deixa eu ver como é que você faz o comercial, olha. Olha assim, virado de lá, vira um pouquinho pra cá. Isso, isso, assim, aí, legal. Gostou da água, não? Adorei, gostei muito. Muito boa, né? Boa. Ah, é deliciosa, viu? Tu pode tomar um pouquinho, vai, deixa eu tomar. Você vai abrir, vamos lá. É isso aí, Guarulhos. Tem uma música. Eu não poderia deixar passar limpo isso daqui. Ai, mas olha, vamos fazer o seguinte. Vamos ao intervalo. Murilo, Murilo. Eu vou falar pro meu... Olha, vamos ao intervalo. A gente volta já já, porque eu vou falar pra eles qual a música que eu quero que eles cante pra mim. Vamos ver se eles conseguem, né? É uma homenagem que eu quero aproveitar aqui, sejam em fazer. Então eu vou pedir pra eles cantarem essa música. Mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até mais! Tchau, tchau. Tchau, tchau.